Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal? Bom, hoje nós vamos fazer um passeio um pouco diferente. Primeira vez que eu vou nesse lugar, não sei o que esperar, procurei algum conteúdo aqui na internet também, achei pouquíssima coisa. E hoje nós vamos conhecer juntos Monticião, a capital nacional das malhas, dos tricôs e tal. Nunca fui, fica duas horas daqui, pra você que chegou aqui de paraquedas, eu estou em Santa Bárbara do Oeste. E vamos ver, qual é que é? Minha cunhada chamou pra ir, diz que lá tem várias roupas de frio, de lã e tal, com preço bom. Então nós vamos lá conferir e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Tô me arrumando aqui, daqui a pouco ela vai passar pra me pegar, pra gente ir. E vocês estão convidados a participar desse vídeo junto comigo e desbravar juntinho Monticião. Será que é tudo isso mesmo? Vamos acompanhar. Bom, estou pronto, esperando a Nanda que já mandou mensagem. Tá pronto? Falei, tô. Então, daqui a pouco partiu. Acho que são duas horas daqui lá, eu vou contando tudo pra vocês, mostrando um pouquinho do caminho também. Cunhada chegando, partiu, estrada. Olha, meu povo, tem uma hora aqui que a estrada fica uma belezinha. Superando. A Nanda nem tinha aparecido ainda, que a gente tava aqui só na fofoca. Eu imaginei, né, que a gente fosse pegar só a estradona e tal, mas não, tem umas partes, ó. Uma vai, uma vem, passa por cima de ponte, veja bem. Uma aventura. E falta quanto tempo pra gente chegar? Meia hora. Meia hora. Ah, que lindo. Aí, tá vendo? Não quiseram vir pro nosso passeio? Tão perdendo. Tão perdendo. Tão achando que a gente só ia pro shopping? Tão apreciando a paisagem. Se é que tá certo, eu não sei. Talvez a gente vá parar em Monte Verde? Talvez. Também não ia ser ruim. Nossa, mas é bem bonito esse negócio aqui, hein? Liguei a câmera na hora certa pra mostrar a paisagem bonita. Gente, tamo indo pro sertão. Sertão de Goiás, na Minas Gerais. Olha isso. Aí, ó, andamos mais uns três minutinhos ali na estrada, chegamos numa mini cidade. Olha isso, parece Tatu. Vilarejo, né, Mambuca, Tatu. Que bonitinho. Ó, vende-se Palmeira Imperial. Quer uma Palmeira Imperial? Vamos levar? Palmeira, isso faz tempo. Informações turísticas, Rancho do Leite. Gente, que bonitinha a cidade. Jamais moraria aqui. Olha, nem tá na estrada a casinha do homem. Que legal, olha lá a senhorinha tomando sol. Gente, que bonitinho. Tá vendo? Traga esse lugar legal. Né? Aqui ninguém quer comprar uma casa de veraneio. Gente... Ai, agora aparentemente acabou a cidade, vamos voltar pra estrada. Oi? Quase batir, gente. Ele fica nervoso. Agora chegamos na fazenda. Gente, mas o lugar é muito bonitinho. Só precisa fazer frio. Ah. Gente, certeza que vai ter alguém aqui da região que vai saber nos ajudar com informações. Mas, ó, tá vendo? Tem um hotelzão lá em cima. Tem outro pra cá. Alguém sabe me dizer quais são, que hotel que é, que a gente já agarrou interesse, entendeu? Olha que grande. Deve ser tipo um resort, sei lá. Ah, tem outro ali, não. É, então. Aquele deve ser aquele que você mostrou, aí. Gente, essa estradinha é muito legal, porque cada hora surge uma surpresa. Agora chegamos nos prédios. Aí tem um... Ó, vários. Parece vários hotéis, né? Jamais sabendo. Vou dar uma pesquisada pra ver o que tem pra fazer aqui. Pra gente ver. Olha isso. Eis que, de repente, virou uma cidade. No meio do mato. Monticião. São Paulo, adoro. Rota Balneário. Gente, é sérião o que eu tô falando. Quero muito pesquisar as coisas dessa cidade. As placas têm até escrito em inglês e espanhol. Ou seja, o turismo aqui deve ser super forte. A gente que não tá sabendo o que rola por aqui. Vou pesquisar. Sei que as águas daqui são maravilhosas, né? Tanto que tem a fonte, as garrafinhas de água Lindóia e tal. Mas, ó, quanto hotel. Ó, já queremos passar aqui no queijo bom na volta. Comprar um queijinho. A gente ainda tá em água de Lindóia. Daqui a pouco a gente passa pra Minas Gerais e Monticião. Assim espero eu, né? Chegamos no portal da cidade. Bem-vindo a Monticião. Olha lá, ó. Estamos em Minas Gerais agora. Agora, não sabemos pra onde ir e que loja visitar. Vamos descobrir. Vamos descobrir, né? Isso não é o problema. Aparentemente, encontramos o ponte. Várias lojinhas, ó. Nossa Senhora, tem muita coisa pra ver, hein? Ai, meu Deus. Pena que tem que estacionar, né? Pois é, não dá pra largar e descer. Aí, aqui acabou, como é o nome da rua? O Juscelino Kubitschek. Aí, voltamos só a caçar um lugar pra estacionar. Bom, pronto. Conseguimos uma vaga depois de muito custo. E agora, você sabe voltar pra lá? Onde nós temos que ir? Acho que é pra lá. Vamos passear. Primeira loja, já vamos de coisa de casa. Ferrou-se, né? Crochê. Que delícia esses cobertores. Vamos olhar. Vamos. Achei o preço bom, ó. R$13,00 cada suporte de crochê. Nossa, tem muita coisa aqui. Roupa de cama. Que bom do Céu. Que bom do Céu. Vamos comprar malha. Aí, já estamos aonde? Numa loja de coisa de casa. Meu Deus, olha esses guardanapos. Que coisa linda. Ai, vou levar os marinhos. E o preço, gente? É muito bom o preço aqui. Chocado. Eu pedi pra ela pegar desse aqui, ó. Que tá... Quanto é mesmo? R$15,00 o guardanapo, mais o lugar americano. Achei o preço ótimo. Vou levar. Um pouco. Tem o vermelho. Esse aqui você tem quanto? O que eu vou deixar o que quiser. Ó, vamos ver o preço dos tapetinhos. Vamos. R$50,00. R$22,00. Surreal, gente. R$22,00, ó. Tem de muito. Ó, pra todo mundo que tá perguntando do meu negócio lá da cozinha. É isso aqui, gente. É o tapetinho escorredor. Aqui tem o kit por R$38,00. Vem o escorredor de louça e dois panos de microfibra. Então é isso aqui, ó. Então é isso aqui, ó. Esse kitzinho. E aí, comprou bastante roupa, amada? Comprei pra mesa, pra caderno. Ai, já ferrou, né? Ó, já começaram as lojas. Aqui tá sem preço na vitrine. Mas, ó, bem bonito. Muita coisa. Olha que graça. Essa é de R$89,90. R$89,90. Achei bem bonita essa cor. É. Ó, entramos numa loja do masculino. Mas o máximo que eu gostei foi esse. E não achei o preço R$97,00. Achei meio pesadinho. Mas tem bastante opção. Bom, alguém já fez bastante comprinho. É uma sacola só, mas tem um monte ali. Mas já tem três lojinhas. Comprou um vestido bem legal de tricô por R$49,00. Esqueci de mostrar. Ó, aqui é de criança. Ó, isso é um zinho verde. Olha como isso de sorvete. Que graça. Olha isso. Essa de sorvete tá muito fofa. Olha essa de bombons. Vamos ver quanto que é o preço. Vamos. Essa daqui R$69,90. Quanto essa? R$49,90. Super fofo. Ó, tem as lojinhas na rua e no casa. E tem umas lojinhas também. É essa. Gosto. Tem bastante. GOOOOOO. Ó, R$64,00 e... R$64,90. R$64,90. Essa de criança. Depois eu tenho assim no ursinho, ó. Ó, um tamanho 8, um tamanho 6. Que bom. É lindo. Isso aqui é de múrcia. Posso ver o do quala? Isso aqui é 1, 2, 3. Mas posso? Só pra mostrar? Que eu achei muito bonitinho. Lindo, né? Não, não é o quala. Esse aqui é o tamanho 1. Que bela graça. Pois tem assim na corujinha também. Olha que coisinha. E esse gorro? Esse tá R$39,90. Esse aqui é quanto? Essa daqui R$51,90. Essa daqui R$57,90. Ela tem uma cor de cada. E são lindinhas. Olha a Marinha. Acho que é uma de cada. Ó, lá tá ela comprando. Mentira, é da moça. Eu comprei uma blusa aqui também. Finalmente achei algo. Olha que lindo. Quanto? R$49,90. E as outras R$29,00? Super baratex. Ficou cara, né? É, perto das outras. Mas ainda assim, preço é ótimo. Ó, e lá vai ela. É, gente. Pro feminino aqui. Pro masculino básico também. Tem bastante loja. Agora é diferentão. Não acha muita coisa. Ó, essa loja aqui é bem legal. Galeria Toledo. E eu entendi o truque. Ela vai tirando, botando em uma sacola só pra parecer que é pouco. Não comprei nada. Não comprei nada. Olha a vista. Olha a vista, gente. Olha cada coisa linda. Essa de cobre... Mas eu não achei o preço. Você sabe onde você... Essa daí é R$78,00. R$78,00. R$78,00 é muito linda. Ainda tem um zíper aqui. Ah, ela abre. Chocado. Achei essa também a coisa mais linda. E essa aqui? R$78,00. R$78,00 também. Lindíssima. Estamos aqui apaixonados nessa loja. Temos que eu te falei em torno. Já tentei até descolar uma GG dessa aqui pra ver se me servia. Não tem GG. Mas é muito legal. Olha isso. O que é isso? Cobra? É cobra. Ficou incrível. Não saia comigo. Não, você deixou no carro. Ah, é? Não pode. Não saia comigo. Ela ia largar de cobra. Põe a de cobra. A minha parcela estava acabando diante da nossa inimizade. Imagina que ela vai largar de cobra. Estou descabelada. Olha isso, gente. Peraí, peraí. Só que é a G que eu vou levar, né? É, porque daí ela fica mais soltinha. Né? Ó, vamos ver no G. Isso é muito bom. Né? É melhor, né? Pra outra fica pequena, né? Tá na torcida pelo que é lado. Alguém pode. Precisa esfriar. Esfriar. Isso acho que eu até vou entrar aqui fazer um ano. Mas assim, um mês de frio, né? Pra dar tempo de usar tudo. Acho que até setembro vai estar bem frio. Tem que ser. Ai, ai, ai. Aqui tem uns negocinhos de comida. Aquilo lá eu tinha visto nos vídeos do YouTube. É tipo um... É um negócio turístico, assim. O receptivo turístico. Aqui, ó. Essa aqui a gente não veio. Não. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Negócio de... E já largamos tudo no carro. Ó, não comprei nada. Não comprei nada. Eu comprei uma blusa. E coisas de casa, pra variar. Não é? Controladíssimo. Mas você não comprou mesmo. Não. Tudo... Nossa. Também não tem? Não. Então tá explicado, né? O que tem é de hétero topzeira. Não vem pagar de bomboso pra cima de mim. É. As gays aqui não tem vez. A não ser gay magrinha. Que daí compra no feminino. Vamos comer ali. É. Vamos. Opa. De frente pro carro não, né? Achamos algo de adolescente. Chama Tricotinho. Umas coisas bem fofas. Pelo visto o lance é ver coisa de casa. Né? Eu já tô com a mão aqui. Tem um masculino aqui. Ó. Linda. Ai, quero ver. Olha a coisa mais linda. É um mês. Vai ficar muito legal isso aqui, né, Gi? Vai, né? Bom, agora a gente parou aqui, ó. Na pracinha. Pra comer um lancho. E depois vamos comprar queijo. Hum, né? Comprar, comprar, comprar. E partir o caso. Tem que ser, né? Ó, aqui na igrejinha. Tá bonitinho. Gente, melhor coisa de estar em Minas. Acho que eu já comentei que aqui é Minas. Não sei. É lojinhas de produtos de Minas. Veja bem. Só não achei os queijos ainda. Olha quanto mel. Tempero. Não posso ver essas coisas, né? Quanta pimenta. Não, tá vendo? Paranelo. Olha aqui, gente. Tá de coqueira, ó. Tá precisando de panela, Marta? Mas eu tô. Mas eu tô. Vou fazer uma sujeira no fogão? Filãozinho. Tem que ir muito. Ah, não. Cestinhas. Fofo. Fofo. Faladorzinho. Se tivesse um quadradão desse, eu queria. Cheio, esquecido. Que delícia. Ó, mano. Aqui, ó. Que delícia. Vou ver o que eu vou levar. É bom. Pra quem sempre perguntou que eu comprei a minha panela e meu negócio de ferro foi me misturar numa lojinha tipo isso, só que de Monte Verde. E os preços estão bem bons aqui. Eu achei. Eu paguei isso na minha, que é pequenininha. Ó, a chapa grande do ano 210, achei o preço bem bom. Não faz sujeira no fogão. É. Não, o sujeira no fogão fica da linha. Bonita essas amarelas. Legal, né? A minha acho que é desse tamanho. Não tem preço. Não, e nós estamos claramente o queijos. Fazendo o que? O que, o que? Meu, isso aqui é parmesão com manjericão. Que delícia. Meu Deus do céu, muito bom. Meia cura. Gente, cheguei em casa. Casa, o Marcelo sentava assim, ó, fazendo faxina. Eu não tô fazendo faxina. É que eu fui usar a máquina, eu molhei tudo lá. Daí agora eu tô secando. Aí botou o abajur pra lá, que ficou maravilhoso. Eu amei. Eu amo esse abajur, né? Ah, e ele tem o controle de voz. Quer ver? Ok, Google. Abajur da sala rosa. Sem problemas. Mudando o abajur sala de estar para a rosa. É, eu já vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E temos recebidinhos, é isso? Tem recebido de Seara, tem um monte de coisa. O de Seara eu já sei o que é, porque eu precisei ver essa torrada. É, já vou mostrar o que eu comprei, já entendo. Bom, cheguei em casa e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Malha que é bom, comprei uma só, que assim, foi a rapa da rapa da rapa do Tachi, mas já vou fazer minhas considerações daqui a pouco, tá? Deixa eu mostrar o que eu comprei primeiro, aí depois a gente conversa. Vamos lá. Bom, então de malha, eu comprei essa. Foi a única coisa que eu curti, achei uma estampa vibes, tal. Meio senhorzinho, mas achei bonitinha. A única coisa que eu comprei de malha. Aí, obviamente, achei coisa de casa. Ah, não. You're joking. Ah, mas você vai gostar. Eu achei que isso tudo fosse queijos. Não, esses dois são queijos. Mas olha isso. Que graça. O jogo americano de limão siciliano. Hum, lindo. O jogo americano com o guardanapo, chuto preço. Olha. Você falar desse jeito foi porque foi barato. É, e não é dos melhores também. Tô brincando. Ai, que horror. É o kitzinho, assim que fala? 20 reais. 15 reais. Aí não tinha como, né? Aí eu falei, não, vou levar. Você pode escolher qual você quer fazer de guardanapo ou jogo americano. A Nanda comprou também, mas ela comprou um coloridinho bonitinho. E aí eu comprei o de limão siciliano e comprei o azul, que acho que vai ficar lindo, com aquela louça azul. Opa. E veio uma argola de guardanapo bem porca. Mas eu achei bem fofo. Ela vem com esse jogo aqui. É. Sério? Aham. Além de tudo, vem argol. Nesse aqui, né? No caso. Hum. E esse foi quanto? 15 reais também aqui, ó. 15 reais. Achei que valia a pena. Achei bonito. E comprei esse tapetinho pra botar na varanda. Ai, que gracinha. 20 reais também achei, né? Nossa, um preço bom. Então. Será que isso aqui é feito à mão? Eu acredito que sim. Mas tinha de monte na loja. Rani, temos visita, Rani. É. E foi tudo que eu comprei. E aí temos as comidas. Vai abrindo as comidas aí. Vamos ver. Olha, aquele negocinho que eu não sei o nome. Beliscão. Veio ali também, sabia? Veio? Veio. Não, e sabe, 4 por 10 reais. Por isso você comprou um monte. É. Comprei pra sua mãe. Aí. Bananinha. O molho de pimenta, aposto. Não, azeite de vender. Você comprou o queijo da Serra da Canastra? Comprei o... Comprei. Doce de leite. Viçosa. Que o Marcelinho ama. Se você fosse pra lá e não comprasse a Serra da Canastra, ele ia ficar muito chateado com você. Olha. É esse. Meia cura, Serra da Canastra. É o que a gente ia usar pra fazer pão de queijo. Saiba disso. Comprei o Canastra. Você vai morrer com esse parmesão. Esse aqui. Parmesão com manjericão. É muito gostoso. Muito bom. A Nanda comprou um enorme. Nossa. E é pra petiscar? Aham. Ai, que delícia. Nozinho? Eu amo mussarela nozinho. Inclusive, sei fazer. Quer dizer, não sei. Eu já vi como faz no vídeo. Isso aqui é uma vela. Não, é doce de figo pra Rani. Olha, Rani, doce de figo. Figo em calda que a Rani ama pra comer com catupiry. E, gente, foi isso que eu comprei. Fui super contido, vai. Foi. Só comprei comida. E isso aqui não tinha como não comprar. Porque R$15,00 com o guardanapo não tinha como. Não existia possibilidade de não comprar. E isso aqui vai ficar lindo com aquela louça azul que a gente tem. Enfim, aí trouxe esses joguinhos e foi isso que eu comprei. Bom, meu povo, resumo da ópera. Cheguei em casa, vou tirar essa maquiagem que eu vou tomar um banho. Ô, filha, desculpa. Então, vou tirar a maquiagem, pegar um lencinho aqui. E aí, resolvi vir fechar falando pra vocês o que eu achei, né, sobre o nosso passeio. Primeiro que o passeio foi ótimo. Foi ótimo o nosso dia de garotas. Fazia tempo que a gente não saía, assim, eu e a Nanda. Lembrando que, né, a gente já tirou um dia da semana pra ir justamente pro... Né, pra não estar muito cheio e tal. E realmente foi ótimo, porque todas as lojas que a gente entrava só tinha gente. Então, tava muito, 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 muito vazio. E bem de boa. O que que eu achei? Pra masculino, a não ser que você seja uma pessoa, assim, básica, uma pessoa sem grandes firulas, que queira, tipo, umas malinhas básicas. Ok. Se você trabalha de social e tal, você acha que super funciona. Apesar de ter achado os preços do masculino um pouco mais salgados, tá? É, então, eu encontrei uma loja que tinha umas coisas bem bonitas. Inclusive, tinha uma malha azul marinho com amarelo, que era a coisa mais linda. Mas tava R$190,00. E não tava nos meus planos gastar R$190,00 numa blusa, que eu não preciso. Tipo, se fosse um R$70,00 e tal, super compraria, porque era linda. E só também. E aquela que eu comprei, que foi R$66,00. E se fosse num dinheiro, aliás, dei preferência sempre por sacar dinheiro e comprar as coisas no dinheiro, porque os preços são bem melhores. Agora, pro feminino, gente, se joga. Mulherada, tem muita coisa bonita e com preços bons. Tem que bater perna, tem que pesquisar bastante, porque, tipo, o preço varia muito. Às vezes, uma loja de um lado, da outra, a blusa vai estar, sei lá, R$40,00, na outra vai estar R$100,00. Então, assim, tem que pesquisar. Tem muita coisa bonita, muita coisa barata. Inclusive, né, mostrei que tinha uma loja de feminino, que eu até tentei comprar coisas, tipo, GG, 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 que coubesse, porque eram diferentes, bonitas, mas não tinha tamanho. Outra coisa, se você for plus size, pouquíssima opção, tá? Porque até chegou uma hora que eu cogitei, eu falei, vou ver se eu acho umas femininas num tamanho grande que caiba em mim. Não tem. É tudo tamanho único e, tipo, assim, bem padrãozinho, sabe? Então, tem que ponderar bastante. Sairia de São Paulo pra ir lá? Não. Não sairia. Porque, né, daqui deu duas horas e de São Paulo daria umas três horas e meia, três horas e quarenta. Não vale a pena, porque você vai gastar de gasolina, de pedagem, isso, aquilo, você vai na Renner, na Riachuelo, na Zara e compra umas blusinhas. Ou na Zé Paulino e tal. Mas, valeu a experiência, saúde. Valeu pra conhecer. A cidade em si, achei bonitinha, porém, bem fraca. Assim, por estar em Minas, o que eu esperava? Até foi a primeira coisa que eu falei. Falei, nossa, a gente vai estar em Minas, né? Vamos ter um lugarzinho legal pra almoçar e tal. Tudo bem que a hora que a gente foi prestar atenção em almoço, já eram três horas da tarde. Mas, ainda assim, não vi um restaurante, tipo, comida mineira. Tinha um monte de quilo que tem em qualquer lugar. Nenhuma lanchonete vibes, pelo menos a gente não passou. Tipo, nossa, olha ali, um pão de queijo mineiro, alguma coisa assim. Zero. Então, assim, em termos de gastronomia, péssimo. Banheiro. A gente passou o dia, tipo, as lojas, né? Se tem também, não estão expostas, eu não pedi pra usar. Mas, também sufoco. No final do dia que a gente foi conseguir achar um cafezinho, assim, que tinha numa galeria. Que tinha banheiro. Então, assim... Vale e não vale, sabe? Achei que, assim, as coisinhas que eu comprei de mesa, bem bacanas, com preço ótimo. 15 reais cada joguinho americano com guardanapo, preço excelente e tal. Mas, só porque tava lá já, né? Não sairia daqui pra fazer isso, pra comprar isso. E... Enfim, mulherada. Bacana, viu? O Nanda fez ótimas compras, com preços excelentes. Tipo, aquele de cobra que eu mostrei, que é lindo. 70 reais. Então, assim, bastante coisa bem boa e barato. Mas, também, aquela coisa, né? Tipo, eu queria até comprar uma blusa pra Rani. Mas, achei melhor. Tipo, falei... Ah, quando você vier pra cá, a gente dá um pulo aqui pra você conhecer. Porque é muito de gosto. Tem muita opção, muita cor, muito modelo, muito não sei o quê. Então, é meio loucura, assim, sabe? Mas, se você estiver procurando roupinhas de frio, pra ir, tipo, uma vez e fazer um, né? Montar um guarda-roupinha ali, umas opções. Show! A loja de couro foi uma... Eu acho que eu nem mostrei aqui. Mas, tinha bastante coisa também com preço bom. Inclusive, provei uma calça de couro. Tava com, né? Bem bonito, preço bom. Só que ficou gigantesca na barra, na perna. Aí, não rolou. Fiquei parecendo, tipo, sei lá. Ficou estranho. E foi isso. Então, essas são minhas considerações. Se você já foi pra Monticião, comenta aí embaixo o que você achou. Super, se eu tivesse dinheiro, acho que eu abriria um negócio lá de comida. Porque achei que, realmente, muito fraco. Esperava muito mais. Tipo, esperava uma coisa mais aconchegante, sabe? Chegar lá com um cafezinho, pão de queijo mineiro. Não rolou. Tem os lugares pra comprar comida, né? Pra comprar queijo, essas coisas. Também tem, acho que, sei lá, duas, três opções. Enfim, valeu o passeio. A Nanda saiu bem no lucro, assim. Porque ela comprou bastante coisa boa. Com preços ótimos. Mas, pro masculino, não compensa, não. Pelo menos, né? Paz gay, digamos assim. Que gosta de uma coisa diferentona, de uma estampa. Uma coisa mais sessionista. Não rola. E é isso, meu povo. Aliás, mentira. Se você for com um corpo, assim, magro, padrão. Vai acontecer. Porque daí você consegue comprar no feminino. Mas, no meu caso, não aconteceu. E é isso, então. Esse foi o nosso vídeo aí. Do nosso rolê em mão de cião. Espero que vocês tenham gostado. Eu filmei o máximo que deu, gente. Olha, foi a pior escolha da minha vida. Eu devia ter ido só com o celular. E ter feito as coisas pelo celular. Porque eu passei o dia inteiro com essa câmera na mão. Eu não aguento mais olhar pra essa câmera. Mas tá bom, né? Pelo menos temos aí um vlog. Um vídeo informativo. Do jeito que vocês gostam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar o meu banho. Botar o meu pijaminha. E amanhã a gente volta, tá bom? Beijo. Tchau.